Bom pessoal, tranquilo? Meu nome é Eduardo Prestes e no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês como fazer um Papa Mosca no modo simples e muito eficiente Beleza pessoal, vamos precisar para estar fazendo o nosso Papa Mosca os seguintes materiais que eu estou disponibilizando aqui para vocês, mostrando que eu estou mostrando aqui para vocês Vocês vão precisar de um arame um pedaço de um arame vou usar aqui uma caneta permanente para estar marcando um alicate uma chave Philips essa aqui a chave praticamente é para você estar fazendo a perfuração mas se você tiver um ferro de solda aí é muito mais prático, beleza? e um prego e também uma garrafa PET dois litros eu vou estar utilizando mas você pode estar utilizando com umas garrafas de um litro mais pequeno Beleza pessoal, vamos estar mostrando aí para vocês como está fazendo o procedimento Bom pessoal, com a garrafa PET vamos estar fazendo quatro marcações aqui como eu vou estar mostrando para vocês no vídeo vamos pegar aqui a caneta vamos fazer mais ou menos para baixo aqui da linha aqui da borda aqui da garrafa vamos estar fazendo quatro marcações aqui ó fazer uma aqui toda simétrica segunda marcação aqui segunda marcação aqui a terceira e a quarta marcação aqui beleza pessoal quatro marcações e vamos agora estar fazendo as perfurações aqui vamos lá e aí e aí e aí e aí bom pessoal feito as quatro perfurações já fiz a perfuração já fiz a perfuração já fiz a perfuração beleza agora o que vamos estar fazendo vamos estar medindo agora aqui esse arame ponhando aqui dentro aqui para estar nivelando a altura da isca que iremos pôr bom a isca deverá ficar na altura aqui dos nossos furos que fizemos aqui no nosso litro aqui beleza vamos estar medindo aqui agora vamos estar medindo aqui acompanhando aqui para estar verificando o tamanho bom ela vai ter que ficar mais ou menos aqui nessa posição aqui ó como eu estou mostrando então vamos fazer uma marcação aqui para saber vamos pegar aqui vamos marcar mais ou menos aonde vamos ter que cortar bom feito isso a marcação vamos cortar vamos fazer uma um corte um pouquinho acima aqui da marcação vamos cortar aqui bom feito o corte vamos fazer um uma dobra aqui para não estar passando o arame vamos fazer uma pequena dobra aqui com um gancho para ele ficar encaixado aqui beleza verifique como eu fiz aqui fiz um gancho e aqui embaixo que vamos estar fazendo como se fosse um gancho apanhando a nossa isca vamos estar dobrando aqui beleza tudo feito agora é só pôr a isca aqui um peixe uma carne aqui e vamos pôr água até a metade aqui vamos lá bom pessoal já está com água aqui a nossa isca aqui vamos capturando as moscas veja fica que eu ponhei uns 3 dedos abaixo do furo aqui é o furo põe a água e vocês também ponham uns pingos de detergente aqui para estar quando a mosca cair ela está morrendo instantaneamente beleza pessoal agora já feito aqui agora é só pôr a isca aqui nesse gancho que fizemos fechamos aqui e irá ficar dessa forma aqui tudo centralizado a isca ficará naquele gancho aqui vou mostrar para vocês é isso que ficará no gancho e as moscas irão entrar pelo furo e direto na isca e sendo assim elas não vão mais conseguir sair e elas vão até cair na água e morrer beleza ah pessoal lembrando também que para fazer esse tipo de isca tem que ser na garrafa branca vocês tem que fazer com essas litros transparentes não façam com litro colorido que não vai dar certo beleza pessoal é isso aí se gostaram do vídeo deixa o like e mais pra frente faremos um vídeo mostrando as capturas das moscas beleza valeu abraço até o próximo vídeo tchau Tchau, tchau.